A GT é uma marca muito tradicional, na época que eu andava lá atrás, 92, 94, a gente já via sair a brilho nos olhos para andar do GT, que era uma marca muito bem conceituada. A estrutura que a gente está me dando esse ano, é uma estrutura boa, já vim fazer um trabalho legal já, e eles notaram isso. É uma responsabilidade muito grande, com pouca idade, saber que está em uma das principais equipes, tem vários nomes que me inspiram, que já usaram o GT, hoje usa o GT, o Hanzei. Eu estou com a intenção de ficar em top 20 na Noruega, que vai ser o Mundial, foi onde eu consegui classificar a minha primeira vez na Copa do Mundo. É uma tarefa bem difícil, mas eu estou bem focado esse ano com os treinos, com o rolê em si, apurando as técnicas. Para o Enduro, eu tenho um grande desafio agora em abril, que vai ser o Campeonato Mundial. Então, vai ser a primeira etapa no Chile do EWS, e eu estou com bastante expectativa, porque eu vou estar do lado de gente muito fera, então para mim vai ser um nível de aprendizado absurdo. Vai ter o Red Bull Dutch Conkrees, que vai ser no México, em Guadalajara, vai ser daqui a um mês, e a etapa de Dirt, que vai ser na Califórnia, de o Tour. Competir o Brasil Ride junto com o Jefinho também, vai ser uma experiência legal. Nós vamos agora no Big também fazer uma dupla, Copa Internacional, nós vamos competir. Para nós, vai ser uma experiência grande, né? Porque a gente sempre treinou junto, desde o início, mas nunca corremos junto. Então, vai ser a experiência de correr junto, mas de treinar junto a gente já tem. Eu acho que tem tudo para dar certo e ter um bom resultado lá na Bahia. E aqui no Brasil, é continuar entre o top 3, está com um nível bem alto. É bom de ver isso no Brasil acontecer, porque a gente vê que o mercado está melhorando, da bicicleta em si, sabe? Os gringos estão olhando para lá e falam, nossa, já vem um brasileiro que apavorou, agora está vindo outra leva que está apavorando mesmo. Eles estão crescendo o olho no mercado aqui no Brasil, e isso vai evoluir cada vez mais o esporte, né? Então, eu estou indo com muita força, estou treinando para caramba, para fazer bonito. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma